Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é aquele dia que eu já contei pra vocês. Sabe aquele dia que você... Eu não dormi, né? Essa madrugada eu não dormi, olha, mas cara. Subi aqui pra falar com vocês agora, mas eu passei a noite no quarto da Sofia. Ô, a bichinha não dormia por nada, olha, foi a guerra. Essa noite foi uma guerra, a noite inteira. Mas, já estou viva, então vem ser guerra, né, minha gente? Não dormi, mas vem ser guerra. Olha, Sofia foi dormir agora, cinco e meia da manhã. Agora, ela foi dormir. Ela dormiu mais cedo, tipo, era umas nove horas ela dormiu, até as onze e pouco. Dali pra frente a guerra começou e só acabou agora, cinco e meia da manhã. A gente faz o que agora? Toma um banho, finge plenitude, finge que tá tudo bem, maravilhoso. Coloca aquele louvor alto pra espantar todos os demônios da casa, todos os mal-olhados. A casa do chapéu, toma um café, porque só o café que vai me manter acordada. E bota uma roupa bonita, bota uma maquiagem na cara, porque não é de Deus essa cara. E bom dia pra vocês. Se você também tá assim na força do muque, pá, energia boa pra você também. Deus abençoe o seu dia, que dê muita energia, que dê muita vida, que dê muita paz, que te dê, que te ilumine, que te abrace e que use a força dele pra levantar você, meu bem. Beijo. Agora daqui a pouco eu vou pra academia, vou tomar café antes, fazer um ovo e torcer pra Sofia não acordar. Dormiu agora, pode ser que não acorde, mas pode ser que acorde no meio da minha arrumação, pode ser. Tudo, tudo bem. Tá tudo bem. A gente já tá aceitando qualquer negócio. Ah, uma coisa que eu vejo todo mundo perguntando é... Ah, Maíra, mas ela não tem a babá? Por que que você dorme com ela? Eu vejo que às vezes você fica muito cansada e dorme com ela. Porque é importante pra ela. A hora do sono é muito importante pra ela e pra mim também estar com ela. Então, a hora que vai chegando o final de tarde, eu já vou ficar com ela, vou me desligando ali. E ela, né, desligando ela aos poucos pra ela assistir um desenho de dormir, que tem uns desenhos de dormir, né, que a gente assiste. Fazer mamar junto, ficar um pouco no colo, contar historinha, fazer as imitações que vocês gostam. Então, tem a nossa rotina do sono, vamos olhar um pouquinho, falar sobre Deus, sobre a vida, sobre, enfim, tudo que faz sentido pra mim. Sobre respeito, sobre as pessoas. E aí, esse momento de dormir é importante que ela se sinta... A minha mãe tá ali e ela vai acordar comigo. Aí, antes dela acordar, eu acordo, faço a minha malhação. Antes dela acordar e depois a gente... Então, eu acho importante que eu esteja esses momentos com ela, mesmo tendo babá. A babá, ela tá ali pra me ajudar. Porque eu preciso trabalhar, óbvio, eu preciso fazer as minhas coisas. E a gente conversa bastante isso com ela. Porque a Preta, ela é mãe de três filhos, né? Então, a gente... Às vezes ela fala, mamãe, eu não quero que você trabalhe. Eu falo, mas a mamãe precisa trabalhar. A mamãe precisa pagar as contas. Como é que vai fazer? Aí, às vezes ela fala, não, mas eu não preciso. Eu não preciso de nada. Eu falo, precisa. Você gosta dos vestidos? Você gosta dos brinquedos? Como é que vai fazer, né? E aí, eu falo, a Preta também, ó. A Preta tá aqui e ela deixou os filhos dela em casa. Isso também é um trabalho dela. Ela também tá ajudando a mamãe a cuidar de você. E o filho dela tá com uma outra pessoa. Depois ela volta pra casa dela pra ficar com o filho dela. Eu fico com você. Então, a gente vai explicando, sabe? Mas é sofrido. Óbvio que eu gostaria de poder ficar com ela full time. Mas, enfim, todas as mães, né? Mas a gente trabalha e não é possível. A gente tem que lidar com a vida como ela é. Tem o lado bom e o lado ruim da gente ter os nossos direitos. A mulher adquiriu o direito de trabalhar e tudo maravilhoso. Mas a gente ficou longe dos nossos filhos. Isso é ruim. Esse é o lado ruim da coisa. Que os filhos acabam perdendo ali. Bom mesmo é quando a mulher consegue parar 100% do trabalho, né? E se dedicar ali 100% da criança. Eu não sou capaz. Nem que eu não consiga ou que eu não posso. Eu não sou capaz mesmo. A gente se adaptou desse jeito, né? O mundo se adaptou dessa forma. A mulher gosta de trabalhar. A mulher é ativa hoje em dia. Dificilmente você vai conseguir. A mulher que consegue ficar em casa e cuidar 100% dos filhos. Ela tem um dom do tá. Porque não é fácil não. Você fica 100% no filho, 100% na casa. Meu, tem uma amiga minha que faz isso. E eu falo, meu, ó, eu tiro o chapéu. Porque eu preciso de trabalhar. Eu preciso desse tempo, sabe? Por conta do jeito que eu aprendi a viver mesmo. Essa adaptação do mundo me fez assim, né? Nos fez assim. E aí